Pode até dizer-se que lhe saiu a Lutaria do Amor, título do seu último trabalho discográfico. Hoje é uma mulher de sucesso, mas muito lutou para o conseguir ser. Olá, muito bom, a tarde, Patrícia. Então, vocês vão me dizer que o menage sem esforço é impossível. O que é isso, Patrícia? Conta-nos. Olha, é verdade, realmente, esse disco de ouro é o resultado de uma grande luta que eu tive, não só a nível pessoal, mas também no meio artístico. E é gratificante esse disco, porque, no fundo, é uma luta muito grande, com o apoio de todo o público e de todas as pessoas que me acompanham já há algum tempo. Há quanto tempo? Há quanto tempo é que tu já estás aqui nesta carreira musical de sucesso, não é? Já com um disco de ouro, não é para todos. É verdade. Este disco saiu em 2013, saiu este ano, em 2013. Em 2014. Em 2014, exato. A habituar-nos ao 2014. E saiu em abril de 2013. Portanto, é muito recente ainda. Nem tem ainda um ano. E, de facto, fiquei surpreendida. Fiquei surpreendida, não estava à espera. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, porque tem sido uma luta constante. E nós sabemos que, no meio musical, as coisas não são fáceis. E nunca foram. E a crise também não vem a ajudar. Exatamente. Mas tu também tiveste um trabalho dificultado, não é? Porque tiveste que também lutar contra o preconceito. Queres explicar... E era mesmo isso que eu estava a desenvolver. No meu caso particular, as coisas ainda foram mais difíceis. Porque, no fundo, nós estamos num país com as que as mentes ainda são um bocadinho retrógradas. E tudo foi um degraozinho, uma escada. E este prémio foi, sobretudo, para mim, gratificante. Porque eu consegui quebrar o preconceito e vincar-me na música, sobretudo com Patrícia Ribeiro. E não estar sempre vinculada à Patrícia Ribeiro, que passou por uma cirurgia de mudança de sexo. Porque, hoje em Portugal, hoje em dia, toda a gente sabe que passei por esse processo doloroso. Não só físico, como também psicológico. E acho que, no fundo, para mim, estou muito feliz com este apoio e o carinho das pessoas que me têm acompanhado ao longo destes anos. De todo o processo e também de carreira. Porque estou no meu início de carreira. É porque é engraçado que a frase, hoje, és uma mulher de sucesso, para ti, tem mais significado do que, se calhar, para uma mulher comum. Tem, porque eu trabalho em uma luta. Porque és mulher, algo que também ambicionavas, e tens o sucesso na carreira que tanto sonhaste. Sim, exatamente. A música sempre foi, desde pequena, a minha paixão. Porque eu já cantava em criança, com a Ana Faria. Então, vocês vão me dizer, o ménage sem esforço, é impossível. E bem, não por... Os jovens cantores de Lisboa, que eram primeiros grupos. Eu já estou muito esquilado, Patrícia. Tenho 32. Exatamente. E acho que, no fundo, agora que estou realizada a nível pessoal, porque não abraçar novamente aquela paixão que eu tinha desde criança, que era a música daí. E que ficou ali em stand-by, em todo o processo que... Ficou, ficou. E agora, acho que, no fundo, é dois em um. É a paixão pela música, a realização pessoal. E acho que lancei este disco. Portanto, relancei a minha carreira, acho que na altura e no momento exato. Quando falamos em preconceito, o que tipo de situação é que tu te confrontaste? O que é que confrontaste em programas de televisão? Eu sei que nós somos amigas de Facebook e lembro-me de há relativamente pouco tempo, não sei precisar, que tu colocaste um comentário muito ofendida por não ter sido aceito num programa de televisão de um canal. Eu acho que é complicado. No meu caso, eu acho que ainda existem algumas pessoas com as mentes ainda um bocadinho mais fechadas e houve uma situação, de facto, que me entristece. O que aconteceu, nomeadamente na TVI, num programa que dá todas as semanas, que é transmitido todos os domingos, que é o programa Somos Portugal, em que passam todo o tipo de artistas durante seis horas de emissão. E foi-me negada, na altura, várias tentativas, portanto, com a produção do programa. Mas qual é que era a justificação que te dava? Pronto, depois acabei por saber por outras pessoas, porque a pessoa em causa da produção nunca muda diretamente, mas que não fazia muito sentido eu promover o meu disco naquele programa, porque não se ia falar de transsexualidade, que faria mais sentido. Talvez um bocadinho, talvez um bocadinho na TVI, foi na altura a justificação que foi dada a uma das pessoas que está próxima também e que gera a minha carreira. E depois, porque infelizmente ou felizmente, como conheço muita gente no meio artístico, acabei de perceber que era embirração pelo preconceito. E hoje fiquei um bocadinho triste com a situação, mas graças a Deus tive outras estações que me abriram as portas e eu, não pela TVI, mas pelas outras estações, acabei por conseguir na mesma o disco de outro, porque fiz dezenas de programas de televisão com este disco e, de facto, isso é muito gratificante. É também mais uma batalha que eu enfrentei e acho que tudo isto me dá mais força para continuar a ir em frente. Patrícia, então jogaste na lotaria da música, na lotaria do amor e tiveste sucesso. Também tens sucesso no teu amor, no amor da tua vida? Este disco eu dedico essencialmente a uma pessoa que me acompanhou ao longo de todo o processo, nunca vacilou, que me deu muito apoio e é a minha confidente, a minha alma gêmea, que é a minha avó, que ela nunca, nunca me abandonou durante todo o processo e, claro, saiu uma lotaria do amor e acho que é tão bom quando nós estamos bem profissionalmente e emocionalmente também temos essa estabilidade. E sentes-te uma mulher estabilizada, calma, pronta para mais um disco de ouro? Eu sou muito calma, sou uma pessoa muito reservada, porque sofri muito também, então às vezes também não deixo qualquer pessoa entrar no meu espaço, na minha vida privada, porque tenho sempre aquele receio de me desiludir, porque no fundo sofri muito com o preconceito durante todo o processo. Dá-me outros exemplos, falámos agora do exemplo prático de não ter participado num programa de televisão. Pronto, isso já foi para o exterior, mas o que me entristeceu de facto em todo este processo que passei foi, no fundo, tinha feito uma cirurgia em 2008, esta cirurgia que mudou a minha vida, que foi compartilhada pelo Estado português e o que me entristeceu foi ter feito uma cirurgia compartilhada pelo Estado e depois o próprio Estado que a compartilhou não tinha lei para mudar o nome. Então eu tive dois anos e meio em que já estava sexualmente uma mulher, mas legalmente, ainda na minha documentação, a identidade continuava a ser um homem e a passar por situações super desagradáveis, como agora acabaste de me questionar. Ir a umas urgências de um hospital e estar numa sala de espera cheia de gente e chamarem aquele nome masculino e eu entrar pela sala e no fundo ter que estar a explicar a pessoas que eu não conhecia de parte alguma todo o meu processo, toda a minha história. Por exemplo, também mandarem-me encomendas com o nome de Patrícia Ribeiro e eu depois não as conseguia levantar porque o nome não correspondia à identificação. E acho que isso foi, no fundo, foi as partes que me lindrou mais e que me causou alguns danos psicológicos, porque no fundo eu não podia procurar trabalho. E quanto tempo? Dois anos para conseguir mudar? Dois anos e meio. Eu fiz uma grande reportagem. Em 2009, em fevereiro de 2009, com a RTP, nomeadamente com a jornalista Mafalda Gamaer, que acho que ganhei uma amiga. Não só uma jornalista, mas acho que ganhei também uma amiga. E a ela também deu todo este sucesso, porque foi a ela que acompanhou a reportagem terminar somente com o nome de Patrícia. E daí a reportagem ter demorado dois anos e meio. Foram dois anos e meio de reportagem. Ao fim de 15 dias já éramos uma família, porque filmávamos todos os dias. E isso, no fundo, esses dois anos e meio de reportagem, acho que essa luta foi aquilo que me causou um bocadinho mais alguns danos psicológicos, porque foi uma luta muito grande. Portanto, todo o teu processo não passou apenas e só, e não estou obviamente a menosprezar a cirurgia que te submeteste, porque há todo um processo à volta, não é? É psicológico. Também tiveste que enfrentar fatores externos, não é? Coisas que te ultrapassavam e que se calhar não fazias. As burocracias legais, exatamente. Estamos em 2014. Já te chamas, Patrícia Ribeiro, verdade? Eu sim, eu mudei na auto, a minha identidade, portanto, nunca mais me vou esquecer, em maio de 2011. E estou de facto, as coisas, desde aí, é que faziam sentido. Desde aí, após ter feito a mudança de identidade, tudo fez sentido na minha vida. As coisas começaram a se encaminhar. A nível, na música, era um bocadinho, às vezes, complicado. Houve algumas situações que eu não, pronto, nunca comentei, mas, às vezes, evitava fazer espetáculos nas ilhas, no estrangeiro, por causa das passagens. Porque, às vezes, as pessoas que me contratavam não sabiam da minha história. E, depois, me mandavam passagem e tinha que dar o nome que estava nos documentos. E acabei por não aceitar alguns espetáculos e me reservar um bocadinho. Agora, acho que, dois militares... Tentes que agora as pessoas te chamam e que já quase que passam ao lado do facto de ter mudado certo. Eu também consegui afirmar-me. Acho que falei do assunto na altura e no momento exato. E acho que 2013 foi o ano, o meu ano. O meu ano, aí está a prova. Claro, está aqui a prova. Foi o meu ano, não só para me afirmar como cantora, mas também para me afirmar como a Patrícia Ribeiro. E consegui combater, de facto, o preconceito patente. E ir aos programas de televisão, como eu referi anteriormente, fiz dezenas deles com este disco. Como Patrícia Ribeiro, como qualquer outra cantora que vai promover o seu disco. Foi uma mulher que já conseguiu, ainda que lutando, 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 conseguiu alcançar tantos sonhos. O que é que te falta concretizar, Patrícia? Tenho um que eu estou a pensar e ainda há poucos dias coloquei esse post no Facebook. Eu acho que a minha história, a minha história, de facto, é uma história bonita, verdadeira. Porque tudo isto que eu estou aqui a falar hoje contigo é tudo real. Foram todos episódios que eu pensei e que eu vivi. E eu, no fundo, muitas pessoas que me questionam e que me mandam mensagens. Querem saber um pouco mais. Querem saber um pouco mais. Eu já pensei nisso. Exatamente. Já pensei, talvez, a escrever uma biografia. Um livro, quem sabe, com um CD como bónus. Eu estou em estúdio, neste momento, a gravar um novo disco. Então temos novidades para contar, não é? Temos, talvez, para fevereiro. Quem está lá em casa a assistir e quer saber um pouco mais sobre ti, onde é que deve procurar? Tens o Facebook? Tenho o Facebook. Eu sei que tens. Qual é o do Facebook? Podem-me contatar através do Facebook, Cantora Patrícia Ribeiro. E também tem um site que é www.patriciaribeiro.net. Muito bem. Vamos repetir? Facebook. Facebook, sim. Vamos ao Facebook. Cantora Patrícia Ribeiro. Estão a apontar aí em casa. Têm a canetinha, sim. E o site www.patriciaribeiro.net. E lá podem encontrar todas as informações, onde é que vais estar a atuar, também fotografias. Tu és uma mulher calmíssima, mas nas tuas fotografias e nas tuas sessões fotográficas acabas por ser exuberante. Sou, muito ousada. Eu acho que eu investi muito neste disco, não só na produção musical, com o José Félix, que já é um nome consagrado na música ligeira portuguesa. Hum, hum. Um pato, sim. Também te saiu a letaria do amor. E acho que não só investi na produção musical, mas também na imagem. Fiz algumas cirurgias estéticas, porque acho que a imagem também é muito importante. com o Dr. Ribeirinho Soares, que é ele que cuida da minha imagem. E, de facto, gosto muito de sessões fotográficas. És uma mulher vaidosa. Sou, muito vaidosa. Gosto muito de maquilhagem, de cabelos, de perfumes. E, de facto, nas sessões fotográficas... Ambicia-lhes casar? Olha, eu gostava muito de construir uma família. Gostava muito... Eu não sou muito apologista do casamento. Acho que as pessoas podem se amar. Não necessariamente terem que casar, porque, hoje em dia, quem casa, descasa... E quem diz casamento? É juntar-te com alguém? Juntar, sim, claro. E fazer uma vida a dois. A dois, a três? Eu tenho uma relação neste momento e gostava muito de adotar uma criança. Então, esse é o próximo passo. Sim. Então, certamente que vamos ouvir falar disso e muito mais. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi uma conversa muito agradável, Patrícia. Vamos continuar, então, a saber um pouco mais sobre a Patrícia Ribeiro, que esteve aqui na Flágio Filhos e que, certamente, irá regressar, quem sabe, com o novo whisky de ouro. Agora, vamos mesmo, é jogar na loteria. Mas não é uma loteria qualquer, é a loteria do amor. Fique com o videoclipo da cantora, da mulher de sucesso, Patrícia Ribeiro. Eu marco encontros consigo ao som desta música amanhã, às 11h45, aqui na sua CMTV, para mais um Flash Vidas. Até lá, vamos dançar. Vamos. Tchau. O que é isso? Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho a dar de sonhar Até eu vou me entregar Não te esqueço Um segundo Sou feliz Entre o meu mundo Eu joguei a lutar Aprendi a ganhar Loteria do amor Loteria do amor Essa é minha loteria Loteria do amor Loteria do amor Essa é minha loteria Loteria do amor 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 Não te esqueça, não te vejo